Lê 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 Tirando a roupa toda Lê 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 Lá em casa Lê 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 Na cama Lê 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 Tirando a roupa toda Hoje você não se exanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro Tá bonitinho, padeiro, cavaca e violão Quando chega sexta-feira é bom pra pagodeiro E você não se cansa de pagode Dança miudinho, vem no sapatinho Agitando, ô minha sobrinha O samba com carinho te faz feliz Feliz, tudo nessa vida é você Exalta, exalta Se a roupa fica linda que eu tô chegando aí Pitinha na cabeça e tudo, exalta manico No show, o samba a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente A cor que chora e faz o povo todo balançar Pro lado, pro outro, pra trás e pra frente No samba a gente bota pra quebrar Ninguém segura a gente A cor que chora e faz o povo todo balançar Pro lado, pro outro, pra trás e pra frente Lê 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 Lá em casa Lê 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 Na cama Lê 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 Tirando a roupa toda Lê 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 Na casa Lê 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 Na cama Lê 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 Tirando a roupa toda Lê 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 Obrigado.